A Áurea nem imaginava, mas uma conta universitária que abriu há alguns anos e nunca usou, gerou uma dívida de 70 reais. O valor pode até parecer pouco, mas a dor de cabeça de ficar com o nome negativado no mercado e receber cobranças constantes, deixaram a jornalista indignada. Não cheguei a receber cartão, eu não recebi a senha, nunca entrei na loja, enfiei o cartão na máquina, não fiz transação nenhuma. Então, nunca usei, aí eles começaram a me cobrar uma taxa de manutenção, mas manutenção do que, se eu não usei o banco? Ela procurou a justiça, provou que não devia nada ao banco e ainda recebeu uma indenização de 4 mil reais. Valeu a pena, porque eu acho que agora eles vão ficar um pouco mais espertos, porque na época eles nem queriam papo, liguei lá para mostrar que negativaram indevidamente, mesmo assim, eles alegaram que não, mesmo eles vendo que a conta estava inativa, eles não quiseram mexer nela. Aí eu entrei com um processo que eu achei que foi desaforo demais. Muita gente não conhece os próprios direitos e acaba pagando o que não deve aos bancos. No caso de aumento de tarifas, o banco deve avisar com seis meses de antecedência. E caso você veja que está pagando tarifas indevidas, procure um órgão de defesa do consumidor. Existem hoje leis que fornecem serviços gratuitos para o consumidor e que protegem o direito do consumidor de permanência em fila. Tudo isso existe justamente para que esse direito seja respeitado. Se o consumidor entende que aquilo foi desrespeitado, ele tem o direito de ir atrás e é o ideal que ele vá atrás justamente para que a relação seja equilibrada, para que essas leis não fiquem apenas no papel, eles se efetivem mesmo como direitos. Numa conta básica, você tem direito aos seguintes serviços gratuitos. Cartão de débito para a conta ativa, cartão de movimentação para a conta poupança, segunda via desses cartões, quatro saques, duas transferências e dois extratos por mês, consultas pela internet, compensação de cheques e o fornecimento de dez folhas de cheque a cada mês. Outra dica importante é nunca se esquecer de encerrar uma conta que você já não usa mais. Ou você vai ter sérias dores de cabeça com a cobrança de taxas que vão se acumulando. E ao encerrar uma conta, exija sempre do banco um documento por escrito. Ele pode reclamar no PROCON e no próprio, a gente tem os canais próprios, que é a FEBRABAN, que é a Federação Brasileira dos Bancos e o IDEC, que é o Instituto de Defesa do Consumidor, que eles têm canais para isso. E se essas reclamações não resolverem, ela pode procurar o judiciário, que vai, através de uma sentença, vai condenar, vai averiguar o caso e possivelmente até condenar uma reparação por um dano moral ou material.